Este hermoso, oh terra querida, és a joia que vive a brilhar Nossa alma te eleva com vida, nosso povo vai te exaltar Dessas terras puxou a primeira vila, vim terem só o mundo de igual Das suas vidas, igreja mais bela, nossas vagas se ouvem falar Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Em tuas praias tu és majestosa, onde o sol arde e coroar Alvas, dunas e negros pinedos, litoral de beleza sem par Tuas dagoas e batas verdejantes, são paisagens a te rodear As ruínas da antiga igreja, com fulsuras em terra e mar Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Em teu peito vive a esperança, o progresso que há de vir Os teus filhos demonstram civismo, por cumprir o saber e o servir Tão radiosa, acorriu o nosso Brasil E com terra, recanto de paz Este hermoso, sempre serei teu filho Este hermoso, não te deixo jamais Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Este hermoso, este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia Eis a joia do Rio Grande do Norte, concorriu o nosso Brasil Este hermoso, nossa linda cidade em Coríntia